Música 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 Aê, o que tu acha? Ela disse, seita Quando você agruda Que meu bem na aldeia Ela disse, seita Ela vem, a mãozinha, o joelho Sensualiza, fuma no ar Senta, senta, senta Senta, senta, senta E já me cresceu Fui, fai, fai Fui, fai, fai Fui, fai, fai, fai Fui, fai, fai, fai Fui, fai, fai, fai Fui, 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 fai, fai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL